Ae, carregado do 12 Juntos aqui com o Luciano Luciano mecânico da Mocha de Maracujá Homem Artesano Em robô, em ferro Vamos aqui pro C312 É o 12 Roberto Claudio Com certeza Ciro Gomes Faz a diferença Faz a história na grande carreata Na cidade do Crato São milhares de carros Milhares de pessoas acompanhando aí A grande carreata Do caminho do Juazeiro da Avenida do Prado de Cis Só os bairros do Trinário do Crato Agradecer aqui a Luciano Luciano, Tutu Aloysio e toda a galera que tá com nós aí Aquele abraço Bora grupo, bora galera do Marcos Sobreira Também tá com nós Alo Marco Sobreira Aquele abraço